Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que eu te culparia Pelo que não fui como eu te culparia Pelo que não fui como eu te culparia Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Deus sabendo que eu te culparia Quando você quiser entrar Como pode me amar como eu te culparia Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Minha alma souça Quando eu percebo Eu tenho contato De seus olhos com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento Como o vento que insiste em soprar É o desejo Do coração de Deus por nós Com arco-íris Com arco-íris que desfaz Com arco-íris que desfaz Em nossas vidas Os temporais Os temporais Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos Os sonhos De Deus Jamais embelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes No lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho Acontece Os sonhos Os sonhos De Deus Jamais embelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes No lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho Acontece Como o filho Que abraça O pai Em meu quarto Eu oro E adoro Ó Deus Ele é fiel Como a chuva Que cai Sempre traz Novidades Posso correr Sem se cansar E brincar Com a chuva Que cai Agora É só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos De Deus Jamais embelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes No lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho Acontece Os sonhos De Deus Jamais Os sonhos Jamais enbelecem Os sonhos De Deus Não morrem Sempre permanecem Mas vezes Num lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho Acontece Os sonhos De Deus Jamais enbelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes Num lugar Que a gente Não conhece Se a fé é real O sonho Acontece 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 Eu tenho Um Deus Que não Vai deixar Essa luta Me matar O desespero Me tomar Por mais pressão Que esteja A situação O controle Ainda está Na palma De tuas mãos O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto O navide E o produto da oliveira Amida Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopre o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Você é sua casa Vem neste lugar 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 Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Oh, 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 oh Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Bater surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordar Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver É como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar 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 Estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Então vem E acerta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamar Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto Mas eu preciso acreditar E confiar E confiar no que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu navegarei no oceano Do Espírito Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes 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 Que desce como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Vem Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Como Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala para eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue viver Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma 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 vez Parecia ser apenas, mas um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Este é quem Tu és Luz na escuridão, meu Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Deus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se duvida Ou se duvida Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou aos seus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Eu sei que os teus ouvidos Estão Dos teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor É um teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu caminhar Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Deus que não é homem pra mentir Segura estou nos braços Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Pelo vale Acharei Conforto Em teu Amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guardas Em teus braços É o meu Descanso 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 Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é meu descanso Em teus braços é o meu descanso E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Eu ando com meu Deus na rua Quando chego em casa Quando chego em casa ele está comigo Falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo Eis-me que sou de Jesus E mesmo tarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do poste e do pão em cada comunhão Graças 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 por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia que me sustém E mesmo tarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do partir do pão em cada comunhão Graças 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 por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia Que me sustém Eu também Trade Eu também Heroicórdia me sustém Eu também Pra結ira Porqueيم Eu também Eu também Troca Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer é confiar E de sobreviver é adorar No meu arraial emprego e arregar Uma grande festa, uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de maná, do meu paladar Arte e terra prometida, amistar Em Deus eu vou avançar Antes que eu passei, eu vou adorar Antes que Deus fale, vou adorar Há um acúmulo de bênção, eu sei Se der, eu vou te amar Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me criou Minha paz é fé e amor Sinônimo de vencer é confiar E de sobreviver é adorar No meu arraial emprego e arregar Uma grande festa, uma linda festa Promovida por Jeová Já sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de maná, do meu paladar Arte e terra prometida, amistar Em Deus eu vou avançar Antes que eu passei, eu não vou adorar Antes que Deus fale, vou adorar Há um acúmulo de bênção, eu sei Se der, eu vou te amar Há um cheiro de vitória do ar Há um cheiro de vitória do ar Já posso cantar, já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória do ar Há um cheiro de vitória do ar Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mar Eu sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de maná, do meu paladar Arte e terra prometida, amistar Em Deus eu vou avançar Antes que eu passei, eu não vou adorar Antes que Deus fale, vou adorar Há um acúmulo de bênção, eu sei Se der, eu vou te amar Já sinto o cheiro de vitória do ar Gosto de maná, do meu paladar Arte e terra prometida, amistar Em Deus eu vou avançar Antes que eu passei, eu não vou adorar Antes que Deus fale, vou adorar Há um acúmulo de bênção, eu sei Se dele eu vou confiar Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, o que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o que você vai fazer, o que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória Oh, 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 oh A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Oh, 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 oh Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a honra E o louvor A Ele o louvor A Ele a glória A Ele a glória Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus 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 Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo as Tua presença em mim Eu amo as Tua presença em mim Jesus Eu amo as Tua presença em mim Eu amo, eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 Eu amo, eu amo a Tua presença em mim Sendo a Graça O que seria de mim Não entendo o meu próprio achim Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Em Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito E reina Sobre a carne O Espírito Sobre a carne Tu me dás a paz Que recebe Todo entendimento humano E quando planejo E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O Teu plano Com misericórdia Com misericórdia Com misericórdia Me cobres Derramando graça A mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei Que só tens Pensamentos De paz Por Teu Sacrifício Hoje eu posso Andar Sem olhar Para trás Eu não Compreendo O tamanho A bondade Que está Sobre mim Eu desconheço Um outro Amor Assim Que amor É esse? Graça Incalculável Não tem Interesse Não quer Nada Em troca Tua vontade É boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 Comece a sorrir I, I, I I, 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 I I, 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 I I, 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 I I, 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 I I, I, I I, 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 I I, 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 I I, I, I I, 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 I I, 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 I I, I, I I, 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 I I, I, I I, I, I Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Ah, Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe 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 Tira ele de mim Amor Dia de mim Tira ele de mim Tira ele de mim Pai Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Ao impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus E se entregou Deus E se entregou o amor de Deus Aleluia 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 Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito Ousava amor de Deus Onde deixar as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Ousava amor de Deus Amor de Deus Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Eu aprendi Que não existe dor sem propósito Que pra tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa Deus que fez a promessa Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Sim, Deus proverá Nada Não vivo pela vista, não vivo pela vista Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram Meus frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente As águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Hoje Ele me colocou de pé Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar E já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti, Senhor E espero em ti Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa Descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe, recebe, recebe O abraço meu Pois na tua vida Cuido eu Ele cuida, ele cuida, ele cuida Meu Deus cuida de ti Ele cuida, ele cuida, ele cuida Ele cuida de ti Então descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Descansa coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo Essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Ter por uma coroa Ter por uma coroa Trocar Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Ter por uma coroa Trocar Ter por uma coroa Trocar Ter por uma coroa Ter por uma coroa Coroa Trocar Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó mim Cante Alma Eu te Feche os seus olhos Levanta a sua mão Aleluia Aleluia Não tenhas medo Em Deus Espera Que Bem cheio Jesus Irá Porque Te abates Amém A minha Amém 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 Você irá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que está do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o renovo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nestas fornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos seus e senhores Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus 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 Contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu é o teu altar 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 Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Bem-aventurados que confiam No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não viu E assim sua fé Não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo os seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso Senhor Quem no coração for mais ferido Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos dinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Oh, confia-te inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia-te inteiramente E confia-te no seu santo amor Aleluia Seja a divisa Do heróico ou do vencedor E do céu mais forte Vem pra brilhar Que te leva ao seio do Senhor Vai consolando o Senhor Vai consolando o Senhor Aleluia 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 Seja a divisa Do heróico ou do vencedor E do céu mais forte Vem a brisa Parado Olho para suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estenderam Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Cada vida Outra vez Agora São mãos Feito Vidas Curadas Marcadas Cigatrizes Cigatrizes Que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cigatrizes Que provam Que Ele precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Glória a Deus Livre Livre Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver Eu posso ver O Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu apar Uma coisa Te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser É é De braços abertos Estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Legenda Adriana Zanotto